Salve, salve, indiada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E aí, vocês estão bons? Comigo tudo certinho, graças ao meu bom Deus, minha Nossa Senhorinha, né? Saindo aqui do posto 47, aqui no Mandirituba, parei aqui pra almoçar... Troago no nariz! Pronto, vai se afogar agora na manhã da gravação do vídeo! Você tá doido, motorista? Fala comigo! Bom, parei aqui pra almoçar, né gente? Eu ia falar tomando uma aguazinha pra hidratar Porque, como eu digo, vamos evitar as pedras no rim, porque já basta as pedras no caminho, né? Tá bom, meus queridos? Saindo aqui, tava ali no Eto Acessórios, também fui ver ali, cuspiar ali umas coisas ali Eu ia mexer na elétrica do caminhão, mas... É coisinha... Coisinha mínima ali, não é nada urgente, então vou deixar pra outra hora ali Né? Outra hora eu chego mais... Quer dizer, eu tô com tempo hoje, mas vou deixar pra outra hora ali Né? Agora vamos saindo aqui E vamos indo aí em busca do Concórdia Positivo e operante Graças a Deus, gente, no último vídeo ali Eu... Comentei pra vocês ali da questão do frete, né pessoal? Os valores que tava difícil, né? Eu descarreguei no sábado, fiquei fazendo sábado segunda e terça ali caçando carga e nada Aí eu já tava com aquela preocupação Falei, poxa vida, será que eu vou ter que carregar um frete ruim Que não cobre nem a pesa da viagem Pra poder ir embora Aí comecei a somar, como eu falei pra vocês ali, tava até pensando em vir vazio já, né? Porque, meu, tava desacorçoando, né? Tava desacorçoando já Mas graças a Deus, aos 45 do segundo tempo Aos 45 do segundo tempo Apareceu uma carguinha aqui Boa, né? Leve Tô tipo com uns tanques aí de inox Não deu muito peso Acho que, olha, se deu muito aí foi umas 10 toneladas Né? É... Ruim que eu carreguei ontem quarta Hoje é quinta Vou descarregar só amanhã lá em Concórdia, né? Aí vim até ali no Pelanda Dormi Bem de boas E agora tamo indo aí Dá pra ir dormir lá hoje aí bem descegadinho, né, pessoal? Fazendo uma mediazinha Ou é que você tá doido, né? Temos que aproveitar já que a carga é leve Vim bem devagar Pra fazer sobrar uns pilando mais do diesel ali Mas é isso aí, vamo indo Como eu sempre digo, né, endiada? Não dá pra gente desanimar Né? É... Eu tava ali assim Não vou mentir pra vocês Que eu tava assim preocupada Porque como eu relatei pra vocês ali Como eu relatei O que muita gente fica de mimimi Que eu só sei reclamar, tá? Mas eu estou aqui contando e mostrando a realidade Se a realidade pra vocês é reclamar Então vocês têm uma interpretação completamente diferente De um relato Certo? Então como eu relatei pra vocês no vídeo É... O diesel subindo e o frete baixando É... Nossa, gente, é... É... Tá complicado mesmo pra trabalhar Mas não dá pra gente desistir Graças a Deus ainda tem Os fretes aí Que se a gente tiver paciência A gente consegue... Consegue achar aí Consegue, né? Que nem eu, essa aqui agora deu boa É meio... Contramão Provavelmente eu vou vim de vazio De lá de Concórdia Pra casa Dá uns 200 km Acho que 200 e pouquinho Mas... Ainda assim dá boa, né? É... Aí como vocês sabem Chegar em casa Fazer uma manutenção Tudo em dia pra semana que vem Se Deus quiser Nós botar mais uma carrada aí Em cima aí E trabalhar, né? Graças a Deus Gente, eu só tenho motivo Pra agradecer mesmo Porque apesar de tudo De tantos os B.O. aí Que eu tenho contado aí pra vocês E tudo que tenha acontecido Mas eu tenho que agradecer muito A Deus, muito a minha Nossa Senhora Porque... Tô conseguindo trabalhar Vocês vêem aí Vocês têm acompanhado Não tá parando É uma viagem atrás da outra É correria Tem dias aí que eu não dá tempo De eu gravar vídeo Eu tava conversando lá com o Celso Que é inscrito aí Celso, beijão pra você Pra tua esposa aí Pra toda tua família Deus abençoe muito vocês aí É... Eu tava até comentei com ele, né? Ele brincou comigo aí É... Que eu tinha que comprar um celular novo Pra fazer vídeo Eu digo, não é nem a questão do celular Da câmera, né? Mas é... É o tempo mesmo Porque às vezes é tão corrido Que não dá tempo Não dá mesmo tempo de gravar E a gente tem que agradecer a Deus por isso Por vivendo essa correria louca às vezes aí Né? Não... E deixa eu contar pra vocês Bem... Graça, ô! Até a hora que eu carreguei Que aí era eu Mais uma carreta E dois truques A gente acaba... Carregou tudo pro mesmo destino Tá? E tá todos nós agendados Pra descarregar amanhã Porque precisa do monkey Pra tirar a carga Né? Aí é assim, diabo Cheguei lá E o outro motorista do truque É... Ah, ele falou o nome dele Agora não lembro pra mim Que daí... O cara da carga já tinha falado Era enlonamento Por conta do motorista Eu comentei com o senhor do outro truque Lá eu falei Meu Deus, se tiver que enlonar sozinha Eu tô lascada com essa minha lona O meu... Um encer... Eu tenho dois encerados Como eu já falei de vocês E um deles é bem grande É pesado pra chuchu Meu, um solão Nossa... Eu dei graça Quando o cara lá de dentro falou Não, moço Eu não preciso enlonar É só cintar Nossa... Glória a Deus É, motora Queria grande marcha Agora luta, né? Você tá doido E mesmo assim Só pra cintar as unhas Já quebrou tudo Tava bonitinha Igual unha de menininha Já saiu esmalte Já lascou Já quebrou unha Já se foi tudo Mas é assim mesmo A gente ainda se diverte, né? Então é isso aí, galerinha Vamos indo aí, ó Acelerandinho O carro Né? Eu já já vou passar ali Aqui em Campo Tenente O Campo de Azada aí Sempre fica tirando foto Aqui no 116 É... Gabriel Fotos Né? O Adriel Fotos também Tem a Azada aí Sempre os videozinhos Que vocês vêem na abertura aí Do canal aí Sempre que eles tiram, né? Tem ele Tem o Léo 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 Mas... Vamos agora Eu vou falar dos P.A.C. Do Adriel e do Gabriel Que é os que eu tô passando Vou passar aqui daqui a pouco Nem avisei eles Ah! O caminhão tá todo sujo, né? Indiado Eu lavei Daí fui pra roça Lá A gente sujou um pouco Na verdade na roça Sujou só os pneus Mas aí quando eu fui da roça Pra máquina Só aquela garoazinha De lá pra São Paulo Peguei garoa Agora eu tô vindo de São Paulo Tá aqui praticamente Dá uma garoa Para Dá uma garoa Para Tá lá A costa tá todo sujo Todo sujo Então eu pensei de lavar a gabina E as rodas no poço Ah! Mas não adianta Tá garoando e já vai sujar tudo de novo Então deixa assim Caso eu dou uma aparência nele de novo ali Tudo de bom Tá bom meus queridos? Bom galerinha Lembrando então mais uma vez vocês Tá? Nós estamos aos 71% lá da ação entre amigos Galera conto com a ajuda de vocês Bora lá Tá? Quem não pode comprar um numerozinho Ajuda a divulgar Manda pro amigo Pro vizinho Pro gato Pro papagaio Ajuda a divulgar Que vocês já vão também ajudando muito Você não pode comprar um número Ajuda ali A tá divulgando Tá galera? Pra gente encerrar logo essa ação daí Pra poder fazer o sorteio, né? Quando a gente tá mexendo no motor do Lacoste Tá bom? Conto com a ajuda de vocês Então valor do bilhete 20 reais Pra adquirir Aí na descrição tem o link Tem o whatsapp Mas eu tô deixando o whatsapp aqui no vídeo também Pra quem quiser chamar Lá o menino tira todas as suas dúvidas Lá no zap aí Que tá no vídeo aí Que é o zap da assessoria Tá bom, endiada? Vou encerrando por aqui então Me despedindo de vocês por hoje Papai do céu abençoe cada um de vocês aí Do outro lado da telinha aí Tudo de bom?